Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube E dessa vez aí a DLC de Elden Ring está ocupando um pouco a mais aí do seu armazenamento aí Então ela está chegando aí com esse tamanho extenso aí de instalação Até maior aí do que o jogo base de Elden Ring e até o seu sucessor ali Sekiro Então a gente vai entender o porquê dessa DLC está chegando com esse tamanho de ocupação tão grande assim para o jogo Tudo agora aqui na notícia, então segue aí Então você tem que preparar ali o seu HD Pois a DLC, a nova DLC que está para chegar em Elden Ring Terá o tamanho de instalação maior do que todo o jogo Sekiro E um terço do próprio jogo base de Elden Ring Isso é de acordo com o vazador que soltou essa notícia para a gente O nome dele é Playstation Size Que tweetou que Shadow of the Edge 3 Ocupará nada mais nada menos do que 16 GB de espaço no seu Playstation 5 Enquanto for lançado ali dia 21 de junho Quase um terço da totalidade do jogo base, o Elden Ring Que atualmente ocupa cerca de 51 GB no PS5 Já é muito grande para ultimamente os jogos Esse número também superaria a instalação de 12 GB de Sekiro Um jogo aí também que é da mesma franquia Souls Likes Tem essa totalidade muito grande aí através da instalação Considere ali, considerando o número nada de sal A gente lembra-se de que atualmente não há informações sobre o tamanho da expansão Para PC e Xbox Series X e S Mas embora a gente tenhamos ali que entrar em contato com a editora Bandai Namco Para essa confirmação sobre o número exato aí da instalação Para essas duas plataformas que ainda não foi oficialmente passada Independentemente disso, o suposto tamanho da instalação não seria muito estranho Já que a Bandai Namco disse que ao All Games Radar Que Shadow of the Edge 3 teria muito mais do que 10 chefes principais E cerca de 100 novas armas para experimentar Sem mencionar que um mapa totalmente novo em A Terra das Sombras Ao que tudo indica, a DLC está se transformando em uma unidade absoluta O que não é surpresa Consideramos que Eldering em si já foi empreendimento gigantesco Tanto quanto os estúdios enquanto aos jogadores O diretor Miyazaki compartilhou recentemente que sempre planejou que A Terra das Sombras Fosse uma grande e uma grande jornada para os Souls Likers Para que todos possamos experimentar aquela sensação de descobrir E aumentar assim a sensação de admiração e exploração Novamente que vimos aí no jogo base O plano de Miyazaki ao reacender aquela centelha maravilhosa Parece estar funcionando Já que a nossa prévia do DLC de Eldering Disse que a expansão é a melhor coisa para se poderia ser Mais do que o jogo base do Eldering Muito mais difícil e muito mais desafiador Alegre-se em preparar-se para morrer muito mais Então, o que você achou aí dessa notícia? Ficou bravo ou ficou feliz? Bravo por quê? Você vai ter que ocupar mais espaço aí no HD do seu Playstation 5, né? Então, já vai deixando um espacinho livre Porque essa deve ser muito boa, mas muito pesada por sinal Então, vai precisar de espaço aí Mas, ultimamente os jogos estão chegando aí com um tamanho muito extenso Então, sempre a gente vai precisar de muito espaço nas HDs dos consoles Então, muita coisa a gente vai ver quando for lançada aí E já vemos, né? Que a DLC vai ser muito boa Porque já vai contar aí com cerca de 100 novos armas Para você experimentar A gente já tem bastante armas dentro do jogo Mas agora vai ser acrescentada nessa DLC 100 novas armas para você experimentar E fazer aquelas modificações muito boas Para você conseguir ter um combate melhor ali com os chefes E falando em chefes Vão ser ali mais 10 novos chefes principais Então, mais 10 chefes aí para você correr e voltar Aquela coisa boa que a gente tem aí Dentro da franquia Soulslike Que são os chefes totalmente impossíveis Que a gente fica estressado com o jogo Mas quando a gente passa É uma conquista É algo muito bom que a gente tem aí Dentro dessas franquias de Soulslike E o desenvolvedor Miyazaki Disse aí que a gente vai passar um pouquinho de perrenque Mas vai valer muito a pena Que a gente vai ter essa sensação muito bom De explorar o mapa Ainda mais aí Dentro dessa nova Nessa nova Terra das Sombras Então, muita coisa boa Vai estar chegando nessa DLC Que vai ser dia 21 de junho Então, tá logo aí Então, a gente vai fazer aqui também para vocês Conteúdos muito bons sobre essa DLC Então, não perca no canal Mas, antes de finalizar o vídeo aí Deixe aí para a gente A sua opinião nos complementares Que a gente gosta demais De ver a interação que a gente tem aqui Com vocês no canal Então, sempre que puder Deixe aí a sua opinião Que a gente responde vocês Com o maior carinho possível Sempre que puder, beleza? E, antes de finalizar Não se esqueça Se você ainda não é inscrito nesse canal Desce rapidinho e se inscreva Que além de você ser inscrito aqui A gente te entrega Qualidade Notícias igual a essas de prontidão Trailers Gameplays Lives E muita coisa aí Para você ficar sempre antenado No mundo dos games Então, também Sempre também Vai nos deixar Motivado para trazer conteúdos Igual esse para vocês Beleza, galera? Espero que tenham gostado Por hoje é só Mas, amanhã a gente já está de volta Com muito mais notícia E muito mais gameplay Por hoje é só Espero que tenham gostado E, ó Tchau, tchau Tchau